E aí Aí sim Que nível? Noventa? Oitenta e sete? Oitenta e cinco? Que nível? Bota o sete cinco aí pra não tentar passar sem morrer Tomei a ponta Oitenta gogó cê passa Então bora Bora Higienizada ainda nessas porra Bora Higienizada Vamos matar xerão Prode que você vai ser Preciso de mais tempo Tope Estou esquerdo Bora Correndo Espera Vai Vamos lá Vamos lá No mesmo Tá O que é isso? e aí e aí e aí aqui também ó nossa mano aí e aí e aí Olha a bola que é! Aqui! Olha a bola! Olha a bola! Olha o bola aqui! Preciso de mais sorte para fazer isso. Preciso de mais sorte para fazer isso. um e se é a O que que bicho é chato? Nossa. O que é isso? O que é isso? Eu vou travar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morre não, viada No finalzinho Você não é maluco? Agora está higienizado O que é isso? 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 Não F*** Me esquece de ganhar Tomando a raba Ai que é, você está louco? Olha a de atada F*** que pariu hein, Gogol Bem no final caiu Beleza O que é isso? Hã? O deoutor de arroz Pode fechar, Réjito? Pode Três minutos, velho Tá bom Quantos minutos? Três minutos Puxa, tá bom, mano O ar, mano Anando Bravo Anando Bravo